Olá, meus amores! Mais uma aula aqui com vocês, nossa aula de número 135. E aí, começa já colocando aquele like aqui pra gente, ó. Bota aquele like, se inscreve no canal da Seduc, deixa um comentário aqui pra gente, não é isso? Pra que a gente depois possa fazer aqueles recortes bonitinhos e colocar aqui no final da aula, certo? A prova é botar aqui o slide pra vocês, enquanto isso, arruma aí o espaço de vocês, certo? Caderninho, água, lápis, um local bem confortável, certo? Pra assistir essa aula com tranquilidade, não precisa estar levantando e quando levantar não tá aí todo sentindo dor, tá certo? Então vamos lá, continuando a temática da semana, o mundo dos vertebrados, né? Nossa aula de número 135, hoje, né? Dia 20 do mês 7 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pra Maria e Anderson, né? Anderson aqui com vocês em mais uma aula. Olha só, o que será que vamos falar hoje? Temos aqui, né? Na nossa capa, vários animais, mais um cachorrinho, gatinho, passarinho, sapo, coelho, cobra, hamster, temos de tudo aqui hoje. Vamos descobrir. Bom, você já reparou na variedade de animais diferentes que encontramos em nosso planeta? Você já reparou? Inclusive, a sua volta. Você já conseguiu aí para pensar, poxa, quais animais de fato eu já consegui encontrar? Muitos, não é isso? Bom, animais grandes, pequenos, alguns vivem na água, outros vivem na terra, alguns voam, não é isso? Bom, tem alguns que são mais coloridos, outros já nem tanto e cada um deles aí tem o que? As suas características, não é isso? Inclusive, quando a gente estava falando aqui sobre seres vivos, a gente falou aí sobre as características de alguns desses animais e vamos aprofundar um pouco mais agora. Fofinha. Bom, mas afinal, você sabe o que são animais vertebrados? Sabe? Porque a gente começou aí a aula ontem, a prova falou aí, né? Fez aquela retomada, lembrou de Josefina, falou aí mais ou menos o que seriam os animais vertebrados, mas você lembra exatamente o que são animais vertebrados? Bom, animais vertebrados são todos aqueles caracterizados pela presença de quê? Da medula espinhal e uma coluna vertebral, que é a Prolimbra que na aula a Pro mostrou aqui essa parte de trás das costas? Pois é. Coloca a mãozinha aqui, ó, nas costas, no meinho das costas, tá vendo? E você vai sentir uns assinhos, certo? A pra gordinha ainda sente. Tá? E você vai ver o que? Que aqui tem o que? A sua coluna vertebral. E dentro da coluna vertebral temos o que? A medula espinhal, né? Bom, os animais vertebrados, eles são divididos em cinco subgrupos, não é isso? Sendo ele quem? Os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis e os anfíbios. Olha só! Os mamíferos, não é isso? E aí a gente vai agora ver as características de cada um deles. Bom, os animais vertebrados, olha só pra essa imagem aqui, ó. A gente consegue descobrir o que é o animal pela sombra que ele tem aqui. Mas a gente tá olhando o que? Os ossinhos desses animais, não é isso? E aí a gente sabe que são o que? Animais vertebrados. Eles devem possuir o que? Uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Foi o que eu acabou de falar com vocês. Além disso, eles encontramos o que? Um sistema nervoso central. Cérebro e medula espinhal. E aí o cérebro aqui, né? E a medula espinhal, que vem daqui, né? Até a parte aqui de baixo. E o que? Esse sistema nervoso central que permite que você sinta a dor, que você aí, ó, organize os seus movimentos, porque as ordens vêm de onde? Da sua cabeça, certo? Do seu cérebro. Bom, o sistema muscular, que são os músculos estriados, cardíacos e liso, que é a parte de dentro aqui, né? Tem os ossos e tem os músculos e depois tem a pele. E o esqueleto interno, que forma o que? A sua estrutura. Que foi o exemplo que eu aprendi lá de Josefina. Que se a gente não tivesse esqueleto, a gente seria o que? Ó, mole. Né? Como era a Josefina. E quando você coloca o esqueleto, ela fica o que? Firme. Bom, já o sistema respiratório, né? Isso, dependendo do animal, se dá por meio de brânquias, né? Que é a questão aí dos peixes, como a gente está vendo aqui, né? Através da respiração branquial ou humões. Olha que é a questão dos humanos. Somos o que? Animais vertebrados, não é isso? E aí respiramos através de humões. No caso dos peixes, ó, brânquia. Brânquia. Por que brânquias? Porque eles respiram aonde? Aqui no ar ou aonde? Ó, na água. Eles respiram na água. Por isso eles precisam das brânquias. Bom, o corpo, né? Dos animais vertebrados, ele é formado pela pele, que é composta por duas camadas. A derme, né? Que é a parte interna. E a epiderme, que é isso aqui que a gente está visualizando. Olha, olha esses animais aí. O que é a derme, que é a parte interna. E o que é a epiderme, que é a parte externa. Então a gente tem a parte de fora da pele e a parte de dentro. Vamos agora tratar de cada uma dessas classes aí dos animais vertebrados, certo? Dos mamíferos, não é isso? Das aves, né? Dos répteis, dos peixes e dos anfíbios. E vamos começar falando sobre os mamíferos, não é isso? Bom, os mamíferos, eles têm como característica principal o fato de possuírem o quê? Glândulas mamárias. Ou seja, que essas glândulas mamárias é que permitem o quê? A amamentação. Fazendo com que as fêmeas, né? Deste subgrupo, possam produzir leite e amamentar os seus filhotes. Isso fora a gestação que seja interna. E os mamíferos, eles o quê? Amamentam os seus filhotes. E ó, que fofinho, né? A foto nem parece que acaba com o mundo, né? Essa leoa. Bom, os mamíferos, eles possuem um corpo coberto de pelos e possuem uma respiração que é pulmonar, que foi aquela da foto que a Paula mostrou aqui pra vocês, né? A respiração, ó, através de pulmões. E aí temos aqui exemplos, né, de mamíferos. Bom, exemplos de mamíferos são quem? Gato, cachorro, macaco, né? O ser humano, a onça, o cavalo, o carneiro, o coelho, o rato, o urso, entre outros. E aqui tem o ser humano. Isso quer dizer que nós, né? Somos o quê? Mamíferos, olha, a pele, respiração pulmonar, né? Amamentação, não é isso? Gestação interna, ou seja, ó, quantas características temos aqui dos mamíferos, né? Então o homem, ele é o quê? Um mamífero. Vamos falar agora sobre as aves, né? A principal característica das aves é ter um corpo coberto por penas, não é isso? As aves, elas nascem de ovos, ou seja, eles têm uma gestação o quê? Externa, né? O animal, ele vai colocar, a ave, ela vai colocar o ovinho. E dentro daquele ovo, ele vai o quê? Ele vai se desenvolver. Bom, eles possuem o quê? Patas, bicos e asas. E a respiração das aves, ela também é realizada de forma o quê? Pulmonar, assim como a dos mamíferos. Aí as aves, elas têm o quê? O corpo coberto por penas, tem patas, tem bicos e asas. Bom, muitas espécies de aves são capazes de voar, né? Alcançando aí alta velocidade e distâncias impressionantes. Olha o que ele fala aí, muitas espécies. Isso não quer dizer que nem todas voam, não é isso? Bom, exemplos aí de aves que voam. A cegonha, o corvo, pomba, gavião, o João de Barro, o beija-flor, que é esse aqui da foto, entre outros. Mas, e quais serão as aves que não voam? Bom, exemplos de aves que não voam. A galinha, que é muito conhecida a nossa, a avestruz, a ima, o pinguim, entre outros. Existem aí, né? Outras aves que não voam. A pró, então, se ave voa, mocego é uma ave. Negativo. O mocego, ele é um mamífero. O corpo do mocego é coberto por pena? Não. Ele tem bico? Não. Ele tem a asa, né? Mas o mocego, ele é um mamífero porque ele tem a gestação interna, tá? O corpo coberto por pelo, respiração pulmonar. Vamos seguindo aqui. Peixes, né? Os peixes têm como característica principal ter a pele coberta de escamas, não é isso? Os peixes também são capazes de respirar onde? Dentro da água. E isso é possível porque eles têm o quê? A respiração branquial, através de brânquias. Posserem animais essencialmente o quê? Aquáticos, ou seja, ó, ficam a maior parte do tempo aonde na água. Ou a sua totalidade do tempo aí na água. Bom, podem ter esqueleto ósseo ou cartilaginoso. Pró, como assim? A gente tem um osso como a gente conhece, não é isso? A gente vê ali o osso da galinha e tal, a gente pega alguns peixes, a gente vê lá a espinha. Mas existe o quê? O esqueleto cartilaginoso, que não é tão duro quanto o osso como a gente conhece, certo? Mas que também é um esqueleto, não é isso? Essa cartilagem tem a função dos ossos. No entanto, possui o quê? Mais flexibilidade. Fácil aí de vocês identificarem a cartilagem, ó. O nariz. Olha, se a gente põe a mão aqui em cima, a gente vê o quê? Ele bem o quê? Mais duro. Mas quando a gente pega aqui, ele é o quê? Cartilaginoso. Uma outra coisa cartilaginosa, ó. A nossa o quê? Orelha, ó. Ela é o quê? Flexível, tá vendo? Então, o esqueleto de alguns peixes, ele é formado que ele tem um esqueleto cartilaginoso. Ele é o quê? Mais flexível, tá? Bom, exemplos de peixes. Tubarão, né? O cavalo marinho, a lampreia, o peixe palhaço, né? De Nemo. Quem assistiu Nemo aí? O dourado, entre outros. Então, a prova já deu aí, ó. O tubarão, medo Anderson, só de olhar para essa foto. Porque se eu vejo um desse aqui, eu não sei nadar não, mas acho que eu nado mais do que felps, viu? Répteis, né? A principal característica dos répteis é possuírem o quê? A pele coberta por escamas, né? Isso assim como os peixes lá. Ou também o quê? A carapaça. A respiração dos répteis, ela é pulmonar. E a maioria dos répteis são animais o quê? Terrestres, que vivem perto de ambiente com água. Então, o réptil aí, ele consegue transitar entre a água e a terra. Ele tem a respiração pulmonar, o que quer dizer que ele não respira embaixo da água. Ele precisa o quê, ó? Mesmo que ele esteja na água, ele precisa subir para o quê? Respirar, certo? Então, vamos seguindo aqui. Bom, os répteis, eles nascem de ovos, né? Que saem da coaca e, através da temperatura ambiente, é definido se a niada será compostas por macho ou fêmea. Olha que interessante, Anderson. A depender da temperatura, vamos dizer aí o quê? Ou vai ser macho ou vai ser fêmea. Não é isso? Então, aí o réptil também tem o quê? A gestação externa e é o quê? Através de ovos. Bom, exemplo de répteis, né? A tartaruga, como a gente viu aqui, cobra, lagarto, lagartixa, jacaré e outros. Amfíbios. Amfíbios. É a transformação dos anfíbios, que eles começam ali como girino e chegam até a sua fase adulta e aí eles chegam como eles conseguem respirar debaixo da água e eles desenvolvem o pulmão de acordo com a sua metamorfose até chegar à fase adulta. Não é isso? Bom, estes animais passam a viver na terra, no entanto, eles têm sempre esse contato com o quê? Com locais úmidos, né? Vamos passando aqui. O corpo de um anfíbio é capaz de se modificar durante seu amadurecimento até a fase adulta, que foi o que a profe falou aqui com vocês agora sobre a metamorfose. Quando nasce, são chamados de girinos, né? E possuem a respiração branquial. E quando cresce, se transforma e passa a respirar pelos pulmões. E aí ele vai perdendo essa respiração branquial até conseguir o quê? Desenvolver os seus pulmões por completo. E aí ele, ó, só consegue respirar onde? Aqui na terra, como a gente, porque ele desenvolve o quê? Os pulmões, certo? Bom, exemplos de anfíbios, rã, sapo, perereca, cobra-cega, salamandra, entre outros. O que será que vem por aí agora, Anderson? Vamos calcular? Falamos aí sobre os animais, mas, né, vamos naquela parte gostosa dos cálculos agora. Gráfico! Vamos retomar ao nosso conteúdo de gráfico, tá? Mas, antes disso, a prova vai fazer a mágica acontecer, né? E a gente vai agora para a nossa parte prática aqui da aula, certo? Aguarda aí que a gente já volta. Olá, amores! Mais uma aula prática aqui, né? De Promaria com o Anderson. E a gente vai, na verdade, fazer uma retomada aí de gráfico com vocês. E o que foi que a Pró trouxe aqui hoje, né? A Pró trouxe uns pedaços aí de emborrachado que já tinha aqui. É isso? Fita adesiva, certo? A gente vai fazer aquele gráfico, aquele gráfico que está lá, né? Trouxe aqui, ó, canetinha colorida para vocês, tá? Pra vai colocar aqui. A gente vai precisar de uma caneta, certo? Fita adesiva, tesoura e régua. Por que a gente vai precisar disso aqui? Quando a gente vai fazer um gráfico, a gente precisa, né? Que esses quadrinhos que aparecem aí nesse gráfico de barras, ele seja idêntico. Porque senão vai ficar o quê? Um para cima, um para baixo e vai ficar o quê? Errado! E aí a gente começa a fazer. Lembra, pegou uma régua aqui, né? Posicionou aqui, deixa eu puxar isso aqui pra ficar melhor pra vocês. Posicionou e vai marcar. Ó, fez o primeiro risco dela aqui, ó. Ó, tá vendo aí? Deixa eu ver se dá pra ver. Pronto. Do lado aqui a gente vai colocar a régua de novo, porque ela quer um pouquinho mais gordinha. Ó, vou colocar aqui e vou fazer o risco outra vez. Né? Ó, vou fazer até mais forte, fica melhor pra vocês visualizarem. Pronto. Aqui o risco, ó, tá vendo? Isso aqui é que vai me determinar. Cada barra minha minha, tá? Cada barrinha minha terá o quê? Esses dois espaços aqui, ó. Né? Então, vamos lá. O que era que tinha ali no gráfico? Agora a gente vai usar a canetinha pra poder fazer. Né? Vamos tentar o preto aqui, ver se o preto tá legal. Tinha o quê? Era numerado. A gente precisa passar uma linha aqui, né? A gente vem aqui. Ó, vou usar aqui a base. Pra poder fazer a medição só pra ficar legal. Vamos botar um pouquinho pra cima. O que a gente precisa aqui, ó? Demarcar o quê? A base do meu gráfico. Olha só. Puxar aqui pra vocês verem melhor. Tá vendo aqui a linha? Pronto. Aqui, por essa linha, a prova é demarcar a base, ó. Pronto. Aqui eu sei que é a base, né? E aqui, ó. Percebam que as linhas, elas vão se encontrar aqui na lateral. No gráfico lá, ele tá numerado de 1 a 9. E o que a gente vai fazer? A gente vai cortar, ó, gente. Na largura aqui, ó. Da régua, hein? A gente vai medindo, ó. Cada espaço desse aqui, ó. 1. Tá vendo? 2. Vamos até 9, ó. 3. E vamos lá, ó. 1. 4. 5. 6. 7. 8. Eita, pró! Não deu. E agora? E agora a gente põe a régua aqui de novo, ó. Bonitinho, ó. Coladinho. E faz mais um pouquinho. Até chegar, o quê? O numeral? 9, ó. Mais um aí, ó. 9. Então, a gente vai marcar aqui pra ficar bem forte, ó. 1. 2. 3. 4. Ó. 5. E vai até chegar no 9. E aí a gente vai colocar os numerais. A gente coloca pro lado de cá, pra não atrapalhar, ó. 1. 1. 2. 3. 4. Já coloquei. Agora o 5. O 6. 7. Igualzinho o gráfico que tá lá, ó. 8. 9. 9. Pronto. Já estamos com o nosso gráfico quase pronto. Olha só. Viram? Ó. A base do meu gráfico. E aqui tem o quê? A minha régua. Que vai medir o quê? A quantidade. Ó. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Exatamente como ele tá lá. E agora o que a gente vai fazer? Lá no gráfico, né? Tem alguns animais. E aí tem um cachorrinho, não é isso? Um gato, um coelho, uma tartaruga e um passarinho. A prova não vai desenhar, né? Mas ela vai fazer o seguinte. Ela vai escrever o nome aqui. Certo? Aqui embaixo ela vai escrever. Aqui. Qual o primeiro animal? O cachorro, ó. O povo ficou fraquinho com isso. Não tá legal. Vou pegar o vermelho. Vamos ver se o outro rosa. O vermelho. Vamos botar o vermelho aqui. O vermelho. O outro animal é o que? Um gato. Aqui, ó. Um gato. Depois do gato, a gente pode pôr o coelho, ó. Coelho. Coelho. Depois do coelho, temos quem? Vamos botar desse aqui. A tartaruga, não é isso? Ó. Tartaruga. Depois da tartaruga. Vou botar com esse rodo, esse tá legal. O passarinho, ó. O passarinho, ó. O passarinho. E o que foi que a Pró fez aqui agora, né? Ela tem o quê? As informações básicas do gráfico. Olha só. Cachorro, gato, coelho, tartaruga e passarinho. Pronto. E agora, o que mais que a gente vai fazer? Pronto, pronto. Lá no gráfico, ele diz o seguinte. Que cachorro são seis, certo? Se cachorro são seis, é isso? Eu vou até que numerar, ó, gente. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou parar onde? Ó. Onde é que eu vou parar aqui? Ó. Aqui, ó. Então, eu vou pegar a minha régua. Aqui, minha régua. E vou, ó. Parar aqui. Eu posso aqui, né? Eu vou recortar, pra ficar bonitinho. Já vou deixar separado. E aí, eu tenho duas possibilidades de fazer o meu gráfico. Eu posso vir aqui e só colar. Eu posso vir aqui, ó. E só fazer isso aqui, certo? Mas lá, ele tá separadinho. Barrinha por barrinha. Aí, eu posso vir aqui, ó. Corto. E vou fazendo, ó. Por quê? Eu posso depois utilizar o meu gráfico, né? Fazer mais barras e mudar. A quantidade de cachorro, por exemplo, pode alterar. Ó. Essa diferença deu aqui, porque a bro foi botando a fastadinha. Olha aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu já sei que isso aqui é quem? O meu cachorro. E de gato, né? Gato. Foram quantos, né? Vamos ver quantos foram de gato? Gato. Foram quatro. Vou pegar o amarelo que tá logo aqui em cima, tá? Pra fazer os gatos, ó. Cortar de certinho. Um. Dois. Três. Quatro. Quer ouvir o que eu preciso? Aí, eu vou recortar. Parece um pouquinho trabalhoso, tá? Mas, quando vocês pegarem a prática, aí vai ser bem fácil. Cortar aqui, ó. Tá vendo aqui os quatro espaços? Aí, eu vou cortar, ó. As quatro tirinhas. Um. Dois. Três. E quatro. Eu já sei o que que são, o que? A quantidade de gatinhas. De coelho, né? De coelho são oito. Vamos colocar... Vou botar verdinho, igual o nome dele tá aqui. Coelho. Agora, vamos para o coelho. Já temos aqui... Coelho, ele fez oito. Um. E assim a gente vai, ó. Precisa ser certinho, gente. Sabe por quê? Porque se eu não fizer certinho, no final, tá? Vai ficar uma barra desproporcional à outra. Aí, a que tem cinco, vai ficar parecendo a que tem seis. E a que tem quatro, vai ficar parecendo a que tem dois. Por quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faltam dois. Então, qual é o certo? Fazer arrumadinho. Pronto. Outro. Aí, agora é só cortar. Tá aqui, para não mais bagunçar, porque é para falar direto da organização. Ó. Coelho também está pronta. Falta tartaruga. Tartaruga são apenas dois. Vou cortar aqui. A mesma coisa, só são dois, ó. Um. Dois. Guardei, nada de bagunça, não é isso? Ó, tartaruga são dois. E passarinho são três. Passarinho são três. Vamos lá medir os três do passarinho agora, ó. Um. Dois. Ó, três. Não esqueça que a régua aqui é absurdamente importante, tá? Não tem como a gente fazer um gráfico aqui agora sem a régua. A gente pode fazer um gráfico com a pé, a mão livre, mas não fica tão certinho quando a gente usa a régua. Ó. E aqui é o do passarinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai arrumar. Então, vamos lá. Coelho, a gente sabe que são quantos? Seis. Ó, fica adesivo agora. A gente tem duas maneiras de usar aqui agora. Eu posso colar quadrinho por quadrinho. Isso vai dar um trabalho. Ou eu vou fazer isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Colocar aqui. E até o número seis, né? Faltar só mais um pedacinho. E o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, colar todos. Um. Não é isso? Dois. Ó, e lá vai subindo o meu gráfico. Três. Quatro. Cinco. Cinco. E seis. Vamos ver se esse aqui ficou muito pra cima. Ó. Então, eu já sei que cachorro tem quantos? Ó. Seis. E gato. Gato são quatro. Então, eu preciso colocar fica adesivo até o numeral o quê aqui? Até o numeral? Quatro. Comprar, mas se porventura aumentar a quantidade. O que é que eu faço? Você aumenta a quantidade aqui também. De fica adesiva e de quadrinhos, ó. Um. Dois. Três. E o último, ó. Quatro. Agora, vamos colocar o coelho, né? Coelho são oito, né? Vamos até... Quase lá em cima, ó. Vamos lá no coelho? Um. Dois. Três. Quatro. Acompanhei quem aqui? O gato. Cinco. Seis. Não é isso? Acompanhei quem aqui? Ó. O cachorro. Seis. Deixa eu descer esse aqui um pouquinho. Ficou muito pra cima. Ó. Ainda pode tirar e arrumando, ó. Sete. E agora aqui, ó. Oito. O espaçozinho aqui embaixo ficou muito grande. A gente vai fazendo o quê, ó? Descendo. Porque senão a gente vai chegar em um outro número que não condizem as barrinhas, ó. Agora sim tá certinho. Tava quase no nó. Viu a importância de usar régua? Pois é. Aqui agora tá certo. Quatro. Cinco. Pronto. Oito. Falta agora o quê? Duas tartarugas. É pouquinho espaço, ó, gente. Quantas são? Ó. Uma. Duas. E de passarinho são? Três. Ó. Um. Um. Então eu vou colar o quê aqui, ó? Um. Um. Dois. E. Três. Pronto. Vamos imaginar aqui. Eu quero mudar a quantidade de qualquer uma dessas aqui. Eu corto os quadrinhos e vou o quê? Acrescem. Tá. Aqui o gráfico pra vocês. Tá vendo? Vira a quantidade de barrinhas. Olha, passarinho, eu sei que são três, ó. Uma, duas, três. Tartarulho, eu sei que são duas, ó. Coelho, eu sei que são oito. Gato, eu sei que são quatro. E cachorro, eu sei que são o quê? Seis. E aqui, através disso, né? Através desse gráfico, eu tenho o quê? As informações. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá não? O quê? O título do meu gráfico. Aí eu venho aqui em cima e coloco. Qual o título do meu gráfico? Posso colocar o quê? Animais da fazenda, não posso? Eu venho aqui e coloco, ó. Animais. Da. Fazenda. E aí eu tenho o quê agora, ó? Título, não é isso? Do meu gráfico. E as informações. Cada quadrinho desse aqui equivale a o quê? A um animal. Então, qual é o certo é fazer agora? A minha legenda também. Aí eu pego um quadrinho branco, né? Venho aqui, ó. Venho aqui desenhando. Aqui tem o quê, ó? Quantos centímetros? Ó, três. Eu marco aqui. Pra poder fazer a minha legenda, ó. Aqui, ó. São três centímetros ou dois? Foram três mesmo. Três centímetros aqui. E de larguração, assim de mídia. Aí eu venho aqui, ó. Passo a minha, ó. Cinco e mil. Isso aqui. Lembra que a gente viu isso lá? Quando a gente tava vendo o mapa. A gente viu também quando a gente tava vendo o gráfico. Isso é a minha legenda. Aí eu venho aqui, ó. Escrevo. Animal. Olha só. Título, ó. O título. A legenda, tá vendo? Ó. As informações que eu preciso. Pronto. Agora a gente vai, ó. Fazer a mágica que aconteceu aqui mais uma vez. E voltar para o nosso slide. A gente vai usar esse gráfico aqui. Lá na nossa atividade. Tá? A Pro vai arrumar. Porque ele é muito organizado. A Pro acabou de fazer um gráfico aí pra vocês. Não foi isso? Só ele aqui com a gente, ó. Lindo e maravilhoso. Ó, um gráfico. E esse gráfico que a Pro fez aqui é justamente esse gráfico que tá aparecendo aí pra vocês, né? Os animais preferidos da turma W. A Pro acabou mudando aqui o título do gráfico. Colocou animais da fazenda. Mas a gente vai seguir aqui o título que tá aparecendo aqui. Até porque a Pro escreveu nomes aqui aí nesse gráfico tem desenho, certo? E vocês podem, né? Na hora que forem construir o gráfico de vocês aí, construírem a partir do quê? Das informações que vocês tiverem. Podem fazer uma pesquisa dentro da casa de vocês. Pesquisarem na internet e construírem o gráfico, né? De acordo com as informações que vocês tiverem, tá? Então vamos passando aqui. Primeira pergunta, né? Escreva o nome do animal menos escolhido. Qual foi o animal menos escolhido aí? Foi o cachorro? Foi o gato? Foi o coelho? Ou foi a tartaruga? Ou será que foi o passarinho, né? Vamos olhar aqui. Deixa pra... Aqui do gráfico. Quem é que aparece menos? Olha, tá, tem azul aqui. Quem foi que apareceu menos? A tartaruga. Olha. A tartaruga. E a próxima pergunta, né? Quantos votos teve o animal preferido? E que a Pro demorou um bocado, né? Cortando. Qual foi o animal aí preferido? Olha. Vamos dizer que é a barrinha aqui, ó, gente. Ela é maior. É aonde? Na verde. E quem é a verde? O coelho. Então, quantos votos teve o animal preferido? Quantos votos teve o coelho? Olha, é só contar na barrinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que a Pro ainda falou, olha, tem que puxar esse negocinho aqui pra baixo porque tá quase no nove. Não é isso? Então, quantos votos teve o animal preferido? Ó, oito votos, né? Bom, quantas crianças escolheram a tartaruga? Duas crianças, não foi isso? Porque só tinha quantas barrinhas? Duas, ó. E conte e resiste quantas crianças votaram. Vamos lá? Vamos votar aqui. Ó, vou até voltar aqui. Cachorro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é isso? Seis. Sete, oito, nove, dez. Aqui agora. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e três, então, ó. Vinte e três crianças. Olha só. E agora a gente vai ver mais um gráfico, só que nesse gráfico aqui tem algumas coisinhas diferentes. Quais são as coisas diferentes? Primeiro, naquele gráfico que a gente fez no emborrachado, a Pró separou por barrinhas, não foi isso? E aqui ele está o quê? Inteiro. Mas para ajudar a gente, para identificar os números, tem o quê aqui? Essas linhas. Então, se a gente olhar aqui a vaquinha, né? Um, dois. Então, são quantas vacas? Duas. Passarinho. A gente vai contando aqui as linhas, ele vai até onde? Até o numeral oito. E por que eu sei? Porque tem o numeral oito aqui e tem essa linha que chega até aqui. Pintinhos. Tem quantos pintinhos? Sete. Olha só. E cachorro tem quantos? Quatro. E agora a gente vai para algumas perguntinhas, né? Quantos animais há no total? Vamos voltar aqui. Dois, né? Mais oito. A gente tem oito. Somando dois, oito, nove, dez. Dez mais sete é fácil. Dá o quê? Dez mais sete, eu tenho o quê? Dezessete. Os sete pintinhos aqui. Com mais quatro. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. O quê? Vinte e um. Quantos animais eu tenho? Vinte e um animais. Quantos pintinhos há mais do que o cachorro? Vamos ver aqui. Quantos pintinhos há mais? Eu tenho aqui o cachorro. Vamos lá? Um, dois, três pintinhos há mais. Ó. Três pintinhos há mais. A Pro espera que essa retomada de gráfico aí tenha ajudado vocês. Espera também que vocês construam gráficos aí, né? Que compartilhem as fotos com a gente lá no Instagram. E a gente quer ver a produção. Usem a criatividade de vocês. Pesquisem. Olhem, inclusive, os animais em extinção que a gente já viu aqui essa semana. Tá bom? E vamos aí o nosso finalzinho da aula. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavar uma mão. Lavem a mão. Usem álcool em gel. Se protejam, tá? Usem máscara. Pratique isolamento social. Distanciamento social, se possível for. Para que em breve a gente possa estar aí juntinho, vacinado, com toda a segurança, na sala de aula. Um beijo de Pro Maria. Um beijo de Anderson pra vocês. Tchau, 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 tchau.